A sétima, eu tenho que fechar a sétima ainda, então ainda tem 13 fases ainda que eu vou fazendo. Eu quero até desculpar para quem me assiste aqui, porque às vezes eu tenho que arrumar tempo, às vezes o compromisso que eu ia ter hoje à tarde eu não vou ter, então por isso que eu estou fazendo essa live aqui. Não, 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 não. Passou uns pequenininhos ali, que sacanagem. Como que eu ia perder essa fase? Olha lá, os meus não estão pegando não. Gente, eu vou perder. O que é isso? Tem uma galera ali, gente. O que está acontecendo? O jogo bugou. O jogo bugou, filho. Olha isso, o jogo bugou. Não estou entendendo. O jogo bugou. Ah, se eu quero ver para o jeito que vai dar. Não, o jogo bugou, filho. Não, o jogo bugou. Volta uma. Olha lá, não dá. Não. Sabia que ia dar ruim isso aqui. E agora? Sai dessa. Sai dessa, Manuel. E quando o jogo buga, o que acontece? O jogo bugou. O jogo bugou. O jogo bugou. Caraca, olha o que está acontecendo, meu irmão. Eu não faço ideia. O jogo bugou. Não acerta. Olha lá. Olha lá. Não sei o que fazer. O jogo bugou. Por que não está indo? Olha a multidão que está ali. Gente do céu. E aí, o que faz uma situação dessa? Não. Eu perdi. Eu perdi. Como que eu perdi? O jogo bugou. O jogo bugou, meu amigo. Então, vamos lá. Essa bugada foi a saideira do dia. Vou fazer um videozinho só com esse bugzinho que rolou aqui. Não dá, né, meu filho? Não dá para ter uma bugada dessa, né, filho? Eu acho que o jogo não foi testado o suficiente para dar uma bugada dessa, não, filho. Deixa eu até clicar aqui. Essa aqui, essa fase bugou. Incrível, né? O jogo bugou. Então, eu acho que chegou a hora de dizer adeus. Vou ver se eu ainda faço outra live hoje. Tá? Mas, infelizmente, o jogo deu uma bugada. Para quem curte esse jogo, segue, compartilha. Se alguém já passou por uma bugada, que nem eu passei agora há pouco, escreve nos comentários aí. Beleza? Então, sempre lembrando que todas as lives que eu faço na Twitch, menos de uma hora, eu posto também na Costa V. E vou postar também no YouTube. Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Segue, compartilha. Forte abraço. Até a próxima. Não deixe de seguir, compartilhar. Valeu! Conheça os meus novos canais. LL Físio. Trabalho e Big. Quer dicas de filmes e de séries? Me siga no TikTok. E também no Instagram.